Campeão de marcha, cavalo de marcha, amigada, 208, Giba do Trufa. O fio de visita o vale vermelho e delicado na mão alto. O animal de criação e exposição de massa é o curso do Meirelles Trufa. O animal de criação e exposição de massa. O animal de criação e exposição de massa. O animal de criação e exposição de massa. O animal de criação e exposição de massa.